Aline Danieli, coordenadora do CRAM. Aline, sobre o que está sendo apresentado hoje aqui, eu queria que você destacasse como vocês podem aprimorar a atuação de vocês a partir dessa capacitação. Então, essa capacitação é importante para o município. Vem abranger tanto a Secretaria da Mulher como o Centro de Referência e as conselheiras, porque no município a gente trabalha em conjunto. E é muito importante essa capacitação para que a gente aprenda e veja o que o Estado vem fazendo, as novidades que estão acontecendo. Então, é muito importante para a gente receber esse tipo de capacitação no município. Eu acho que é possível que venha algum programa novo, alguma ação nova a partir de hoje? Sim, nós estamos hoje, é a apresentação do programa do aluguel da mulher. A mulher vítima de violência vai ter direito a um aluguel de um ano, até R$ 600 durante um ano. E ela precisa passar por alguns requisitos. Nós estamos aqui hoje para aprender e saber como é que a gente pode dar essa visibilidade e trabalhar com ele dentro do município. Já começou, elas vieram só com uma apresentação, mas ele já está vigente. A gente já pode estar funcionando ele. A gente já está funcionando ele.